Olá Itapecurumirim, sou Tiago Negreiros da SPV Comunicação e temos notícias da cidade e de toda a nossa região. Vamos saber um pouco das informações do judiciário, como que a comarca do município de Itapecurumirim, que abrange outras cidades da nossa região, está trabalhando nesta pandemia. Vamos conversar com a doutora Mirela Freitas, juíza da segunda vara da comarca de Itapecurumirim, para saber como é que o fórum está trabalhando, como é que está o atendimento nesta pandemia. Bom, até o dia 14 de junho, o fórum da comarca de Itapecurumirim, assim como todo o poder judiciário do estado do Maranhão, funciona em regime de plantão extraordinário. No entanto, a segunda vara da comarca de Itapecurumirim, com o objetivo de dar celeridade aos processos já existentes na unidade, decidiu a partir do dia 3 de junho, retomar as audiências de instruções de julgamento, cíveis e criminais, contudo, obedecendo todos os critérios da legislação sanitária, bem como dos decretos governamentais e do decreto da Prefeitura, no sentido de garantir aquelas pessoas presentes, tanto as partes como os servidores, o direito à sua saúde. Então, a gente vai fazer, vai tomar uma série de medidas, inclusive, eventual medição de temperatura na entrada do fórum, a obrigatoriedade do uso da máscara. Aquela pessoa que, eventualmente, não tiver uma máscara para usar a PAC, como está produzindo máscaras, já doou máscaras para o fórum de Itapecurumirim. Então, nós teremos, a pessoa não vai deixar de entrar no fórum, porque não tem máscara. Os trabalhos serão retomados, mas com todas as cautelas, com todas as garantias, com a finalidade de dar andamento aos processos e também garantir a todos o direito à sua saúde. Então, haverá possibilidade de aplicação de álcool em gel, obrigatoriedade do uso da máscara, aferição de temperatura, distanciamento mínimo entre as pessoas, evitar aglomerações. Então, só vá ao fórum aquela pessoa que, efetivamente, foi intimada para a audiência, que vou prestar depoimento. No que concerne às audiências cíveis, foi baixada uma portaria, no sentido de facultar as partes que desejarem a realização das audiências. Então, é necessário que a parte entre em contato com o fórum, para que peça que a sua audiência seja incluída e seja realizada por videoconferência, antes desse período, para que a gente possa organizar a pauta com a finalidade de garantir a saúde de todos. Doutora Mirela Freitas, em relação aos advogados, como é que está o atendimento para os profissionais da comarca de Itapecuru? Também aproveitamos para informar que o atendimento dos advogados está sendo realizado também de forma virtual, através do gabinete virtual, com agendamento prévio. Hoje, já teve atendimento, a gente tem tido uma demanda por essa ferramenta. Então, os advogados, eles podem entrar em contato com a unidade, através do telefone, ou através do e-mail, para agendar o atendimento, ou tirar qualquer dúvida, ou saber alguma informação sobre as audiências, sobre o gabinete virtual, ou sobre a situação desse plantão extraordinário. Muito bem, começamos com a doutora Mirela Freitas, juíza da segunda vara da comarca de Itapecuru Mirim, falando sobre os trabalhos dos judiciários da nossa cidade. Você ouviu aí a entrevista, e ela explica muito bem em relação ao gabinete virtual. É como o fórum está trabalhando nesta pandemia. Eu sou Tiago Negreiros, da STV Comunicação.